O LinkedIn geralmente usa-se primeira pessoa. Detalhe, todas essas dicas que eu estou dando aqui para você, isso não é regra. Isso são recomendações, boas práticas, diante daqueles estudos que eu faço de forma rotineira na plataforma LinkedIn. Então, eu escuto, eu leio, eu assisto diversos especialistas que abordam o assunto LinkedIn. Eu resumo tudo isso, eu utilizo a técnica do tiquim, pego o tiquim de cada um ali e trago isso aqui de forma condensada e pronta para você. Ou seja, reduzindo o seu tempo, ao invés de você gastar, dedicar o seu tempo, investir o seu tempo fazendo essas pesquisas, eu trago tudo isso pronto aqui para você. Não é regra, são recomendações, são boas práticas. Sexto, storytelling. Storytelling é contar história. É uma palavra em inglês, story, história, telling, contar. Conte um pouco sobre sua história e como chegou até aqui. Atente-se para ser de forma resumida. Você não vai contá-la desde quando você saiu da barriga da sua mãe. Sete, símbolos. Você pode usar alguns símbolos para deixar o campo resumo do seu LinkedIn mais atrativo. Oito, informalidade. No resumo do LinkedIn, você pode ser um pouco mais informal. Um pouco mais, não é totalmente informal, né? Pode ser um pouco mais espontâneo. Diferente do currículo, porque lá no currículo, geralmente, a gente é um pouco mais formal. Obrigado. Obrigado.